A CIDADE NO BRASIL Sinto quem pergunta as horas Com o relógio ou o bolso De repente o medo de ficar só Sei que eu amava essa ideia De estar com alguém Embora não amasse além Do espelho que adece se era você Tatuando o meu nome Feito quem devora as sobras Num presságio na função E tratando a bolona Nesse ponto, ó A queima a roupa Errou o seu disparo E transformou em alvo O próprio pé É bom saber Mas qual for a parte que ficou incomplendida É bom saber O estado é quieto na janela A bola da minha fila O sorrinho de silêncio está Um total descompasso O meu coração foi queira no meu braço Em alemão Não sabe Mas qual foi a parte que ficou incompreendida Que a frase O que está na janela da minha vida Não sabe Mas qual foi a parte que ficou incompreendida Que a frase O estabeleço na janela da minha vida Sou o fim de onde o silêncio está O que está na janela da minha vida Que a fé se enfeira a você O amor dizendo meu nome Justo em defenda Se a luz e o silêncio for expulso Um dia, uma vez Um dia aonde Oh, oh, oh Um dia aonde Um dia aonde Um dia bom e um dia bom Meu marido Amor 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 Amor